As luzes da sirene indicam alerta. O pedestre atravessou fora da faixa. Foi atropelado pelo motociclista e ambos foram atingidos por um veículo de passeio. As cenas são fortes, mas desta vez as imprudências não resultaram em acidente. Foi apenas um simulado. A ideia era que todo mundo de alguma forma participasse desta ação. Motoristas que passavam pela via precisavam seguir as instruções dos agentes de trânsito para que o tráfego não ficasse ainda mais complicado. Enquanto isso, as equipes de resgate socorriam as vítimas. O grande objetivo do simulado é a gente desenvolver o conhecimento que a gente tem, integrar outros órgãos. A gente usa hoje aqui, teve a ajuda da guarda civil, da mobilidade urbana, do pessoal do trânsito, SAMU, até mesmo a Rota das Bandeiras a gente conseguiu chamar para nos apoiar. E é uma ferramenta que a gente tem, o simulado, para estar sempre utilizando esse recurso para o melhor bem da sociedade, que é para atender bem a população. A Avenida Siqueira Campos, uma das mais movimentadas de Jacarei, foi a escolhida desta vez para a simulação. Isso porque a via é a que apresentou os maiores índices de acidentes de janeiro a setembro deste ano. Foram 21 acidentes, seguida pela Avenida Lucas Nogueira Garcês, com 15, e a Avenida São Jorge, também com 15. Portanto, motoristas, atenção e consciência no trânsito são fundamentais. Temos de dirigir por nós e pelo outro também. E as vias precisam ser compartilhadas, não disputadas. A grande causa dos acidentes ainda é a imprudência, é a desatenção, é o uso do celular, é o desrespeito ao limite de velocidade e ao semáforo. Então, todos ligados à irresponsabilidade do motorista, ou do ciclista, ou do motociclista e até do pedestre. Então, esse tipo de ação é para sensibilizar o que pode acontecer, para as pessoas entenderem que a gente não quer que aconteça o pior. Tchau, tchau!